Por maior que seja a repressão Todo lugar você vê um fumando maconha Por mais que se prenda Aonde você tem droga? No clérigo, tira, bota no chão Por mais que se apreenda e incinere É muito fácil conseguir maconha, todo lugar vende Proibir não adianta nada, diz a pesquisadora da Universidade de Brasília A gente continuar dando doses maiores do mesmo remédio ineficaz que é a proibição E a gente não propor mudanças mais pragmáticas informando a população sobre isso A gente vai ficar repetindo um modelo fracassado Liberar é que não resolve, afirma o Conselho Federal de Medicina Essa liberalização desta forma seria uma catástrofe Com o aumento da criminalidade, com o aumento da violência de uma forma extraordinária E com o aumento do adoecimento da população O debate está posto O que fazer com o consumo de maconha no Brasil? Na comunidade científica, nenhum consenso Manter a proibição, descriminalizar A Associação Brasileira de Psiquiatria recorre a estudos para defender a lei como está Uma menina de 17 anos que fuma um cigarro de maconha por semana Ela sai de 25% da prevalência de ter depressão e pula para 75% Você mais do que triplica um adolescente que tiver uma tendência genética a ter esquizofrenia De que essa esquizofrenia ecloda E aí acabou, é para sempre Mas o mais renomado cientista brasileiro na área Com quase 60 anos pesquisando os efeitos da maconha Duvida de estudos que ele considera superficiais Não há mais prova de quem usa maconha, fica assassino Vai ter depressão, vai ter sei lá o que Está caindo uma por uma essas verdades E começam a haver agora provas de que a maconha tem efeitos benéficos O fato é que hoje é proibido O artigo 28 da lei antidrogas define o porte e o consumo como infrações penais A punição é prestação de serviço e medida educativa Mas o juiz pode enquadrar como crime de tráfico Se achar que a quantidade e as circunstâncias não são de consumo Aí a pena é prisão Pode ir, pode ir agora lá Dos 668 mil presos no Brasil, quase um terço 182 mil cumprem pena por tráfico 67% são negros e 53% não concluíram o ensino fundamental O que para o presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais Prova que a lei antidrogas não é igual para todos Os mais pobres são considerados traficantes E os mais ricos ou quem faz parte da classe média Acaba sendo beneficiado e enquadrado como posse para uso pessoal O julgamento de um homem que já estava preso e foi apanhado com uma pequena quantidade de maconha Dentro da cela pode mudar a lei antidrogas O caso está no Supremo Tribunal Federal Os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso Acham que a Constituição garante o direito à privacidade e à liberdade individual Por isso votaram pela descriminalização do consumo e do porte de maconha O próximo a votar, ainda sem data, é Alexandre Moraes Filmado aqui destruindo uma plantação de maconha no Paraguai Quando era ministro da Justiça Independentemente de como os outros colegas vão votar O ministro Barroso quer dar um passo adiante Legalizar também o comércio da maconha Com que objetivo? Acabar com o poder do tráfico O poder do tráfico advém da ilegalidade E faz com que ele seja o poder econômico e o poder político Nas comunidades carentes E impedem as famílias de bem De criarem os seus filhos numa cultura de honestidade Porque eles são cooptados pelo tráfico O que não quer dizer que qualquer um vai poder vender maconha O ministro propõe que o Estado imponha regras Significa regular, fiscalizar, cobrar tributo, não deixar fazer publicidade, não deixar vender para menor Ter cláusula de advertência e campanhas de esclarecimento Além do que terminar com o fruto proibido também diminuirá a demanda A reação dos movimentos contrários à legalização foi imediata A sociedade não quer Por isso, isso tinha que estar sendo discutido no Congresso Nacional Não no Supremo com 12 juízes Que não representam a sociedade O criador da Comissão Antidrogas da OAB de São Paulo Acha que a legalização do comércio não enfraquece os traficantes Não vejo aqui na visão do ministro Barroso Como isso pode acabar com o tráfico O tráfico vai migrar, vai aumentar Você vai ter o consumo permitido, legalizado Mas no outro lado você vai ter o tráfico E por que o combate ao tráfico como é hoje não funciona? Estamos na periferia de Ceilândia, cidade do Distrito Federal, a 40 quilômetros de Brasília Aproximadamente 3,2 kg de atorpecente O suspeito é maior de idade, mas bota a culpa de um adolescente Como é que você adquiriu essa droga aí? Esse rapazinho me encontrou no meio da rua, parou e entrou no meu carro, senhor Com essas embalagens ele me falou o que era, não Com essa quantidade você não sabia o que era droga? Se eu tava tudo num saco preto, como se eu ver não tinha como eu saber o que era, senhor O garoto é velho conhecido da polícia Eu tive lá na sua casa, sua mãe naquela dificuldade toda E você com 4 mil reais investindo em droga? Que idade que você tem? 16 anos Você mexe com isso há quanto tempo? Tem 3 anos que eu tô no crime Aquele menino ali, ele tem 16 anos, ele disse que tá há 3 anos cuidando do contratão Ele é dos 13 E ele comprou isso aqui por 4 mil reais, é isso? Ele próprio faz esses pacotinhos aqui, é isso? Ele próprio fraciona ela pra vender Porque ela tá pronta já pra venda E atua aqui na comunidade? Na comunidade, ele é morador da comunidade A polícia desconfia que há mais droga na casa do maior de idade E ele gritou dentro da viatura lá, desesperado Ó, não deixa entrar não, porque não tem mandado Os pais do homem saem rapidamente de perto A família se tranca em casa Como vocês não tem mandado, não pode entrar? Não, só com a autorização da proprietária ou do proprietário da casa O casal se trancou ali dentro, não sai, né? Sim, não quer conversar com a gente Vocês não têm às vezes a sensação de estar enxugando gelo, assim? A sensação é essa, mas eles dão trabalho pra gente e a gente dá trabalho pra eles Os suspeitos são levados, como tantos que entopem as delegacias pelo país afora Sala da audiência de custódia do Fórum de Recife Já foi retirada a algema do senhor O senhor tem o direito de ficar calado Essa audiência aqui é pra saber se o senhor vai continuar preso Ou vai responder o processo em liberdade A audiência seguinte parece sempre repetir a anterior O senhor faz uso de que tipo de droga? Uma conha, um cheiro de ó O juiz Luiz Vieira de Figueiredo vive um dilema diário Não existe um critério objetivo Ah, tantas gramas é tráfico, tantas gramas é uso Isso aí dificulta o seu trabalho aqui? Ah, sem dúvida A falta de um critério objetivo dificulta Há risco de mandar pra cadeia como traficante alguém que é apenas consumidor? É possível que isso aconteça É possível que isso aconteça O juiz pensa mil vezes antes de se decidir pela prisão Mesmo para os que cometem pequenos crimes Uma coisa é aquele indivíduo que, de repente, pontualmente Vez perdida na vida Se envolveu no crime A gente diz assim, pisou na bola Esse cara, ele ainda tem uma chance Mas se ele cai dentro do sistema prisional E passa a se envolver com grupos de traficantes Pessoas violentas Que realmente vão pôr em risco a sociedade E o convívio social Esse camarada, provavelmente, ele não vai ter mais chance É o caso deste homem que está em liberdade condicional Preso por um crime menor Acabou recrutado pelo tráfico Uma pessoa cai de um 100% forte pequeno E aí ela passa a andar no meio de traficante Passa a andar no meio de homicida Passa a andar no meio de assaltante de banco E aí ele tem que sair de um certo tipo de grupo ali E aí começa a traficar Começa a matar para os outros Porque eles são peixes pequenos E acho que tem uns peixes maiores lá, né? Lá é o complexo prisional do curado Onde se vê presos circulando livremente Empunhando armas Falando ao celular E, claro, fumando maconha Nós temos unidades prisionais Operando em regime que eu costumo dizer de autogestão É a prisões S.A. O preso manda dentro do pavilhão Os pavilhões são subdivisões de dentro da unidade prisional E os presos comandam os pavilhões com suas equipes O tráfico dentro do sistema prisional comanda tudo É ele quem dita a economia dentro do sistema carcerário E como é que outros países enfrentam o poder do tráfico? O Uruguai se decidiu pela liberação completa do comércio da maconha A venda em farmácia começou no dia 19 de julho É preciso esperar algum tempo para saber se vai dar certo O Fantástico foi ao pé da Cordilheira dos Andes Conhecer uma outra experiência mais antiga Já com resultados concretos Mas o caminho que o Chile optou foi outro A lei chilena faz distinção entre porte e consumo Fumar maconha em casa não é crime Mas andar por aí com baseado no bolso é Como no Brasil, o Chile ainda discute a liberação ou não do comércio da maconha A diferença é que aqui o Estado já se convenceu de que a cadeia é a pior alternativa para enfrentar o problema das drogas De um lado, a penitenciária de Santiago De outro, no prédio vizinho, o tribunal de tratamento de drogas Diante da juíza, o jovem escolhe qual dos dois vai frequentar Se escolher o tribunal, vai ter de cumprir metas Passar por um ano de tratamento clínico e sentar diante da juíza todo mês Não é uma justiça de confrontos, é uma justiça de acordos, diz o ministro responsável A estrutura é dos tribunais que já existem E todos são voluntários, juíza, promotores e defensores públicos A reincidência caiu de 70 para 7% A gente oferece uma porta de saída e prisão não é saída para nada É só o fundo da parede, diz o defensor Esta é uma das clínicas conveniadas com a justiça chilena O Ângelo se trata aqui O consumo problemático de drogas o levou a cometer crimes Eu roubava, fazia roubos de todo tipo Mas depois de um ano de tratamento, ele vai para casa no fim do mês Se não fosse essa chance, eu estaria na prisão e a minha história seria outra De volta ao fórum, acompanhamos a última audiência de Sérgio O sucesso do tratamento de Sérgio, um motorista que se envolveu com drogas E virou assaltante, emociona a defensora que o acompanhou Isso dá satisfação, porque isso faz que tudo isso tenha sentido Tudo o que você está fazendo, diz, oh, isso funciona De verdade que serve Ele se despede de todos e na saída, explica o que o programa faz Isso seria possível no Brasil? A 4 mil quilômetros de Santiago, o Reginaldo prova que sim Consumidor de maconha na periferia de Brasília, ele passou a vida fugindo da polícia Eu comprava pouquinho só para fumar, mas corri o risco de uma hora ser preso, mesma coisa Até o dia em que parou num centro de atenção psicossocial O serviço público oferecido pelo SUS Eu parei o carro aí na porta e vi esse polvo todinho ali, feio Feio, porque o usuário de droga é feio Entrou, fez o tratamento, largou o álcool e não quis mais fumar maconha Aos 62 anos, começou a praticar esportes Bastou um mínimo de amparo, uma porta entreaberta Para que ele descobrisse, no prazer da leitura, o grande barato da lucidez Parece que a visão ficou tão bom que eu estava a conta de ler assim, ó Parecia aquele carro, mas não é que aconteceu isso comigo